Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, céu estrelado, perfeito pra bola rolar daqui a pouquinho. Meu nome é Gustavo Villani, tô aqui com Caio Ribeiro pra comentar o jogo. É Eintracht Frankfurt contra o Best Run. Vamos ver como Eintracht Frankfurt começa o jogo. E o esquema escolhido pelo professor é o 3-4-3, Caio. Postura ofensiva. Com dois pontas, um atacante centralizado e alas encostando no ataque. É um time ofensivo. A tendência é que valorizem a posse e pressionem bastante já na saída de bola. Caio, aquele centroavante, centroavante tá em extinção. Hoje a gente vê a molecada rapaziada se movimentar bastante no ataque. Mas eu acho legal você ter um 9 de ofício, pelo menos no elenco. Isso dá mais opções pro treinador e permite algumas variações de acordo com o jogo e com o adversário. Equipe titular do West Run, na tela. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Então, falando de passagens brasileiras pelo West Run, o Felipe Anderson chegou ao clube em 2018 como a contratação mais cara da história até então, Caio. O West Run pagou 31 milhões de euros pra Lásio. E o Felipe fez uma bela temporada de estreia. Foram 36 jogos e 9 gols na Premier League. Cobrou na área. De Arbolenco. Pablo Fornaus. Bowen. Pegou! Vem rebote! Recupera a posse de bola no último instante! Vilani tava pra sair o primeiro gol do jogo já de cara. Mas o goleirão foi bem demais! Olho nele! Tá enfoguetado, Caio. Vamos ver o que ele apresenta hoje. Aparece bem! O goleirão manda pra longe. Recebe Arbolenco. Tira da linha do jeito que dá. Tá em posição pra cruzar. Pode fazer pra desempatar. Reparte o goleiro. Atenção tem sobra. O time recupera a bola. E a torcida? Pra mandar pro gol! Cortou o cruzamento, mas já tem marcação. Pressão. Vanzini. Avança, conduz. Uma boa! Vem a bomba pra fora! Foi da força, Caio! Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Os hammers vêm pra cima. Num ataque. Nossa! Nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força. Mas faltou direcionar a bola. É pra passar a frente. Fantástica defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. Bateu. Por cima. Na área. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Boa, hein? Cufal. Bola em profundidade. Draft sensacional. Que defesa! Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Ainda no contra-ataque. É falta. É falta. Cartão amarelo. Foi bem. Pra não perder o controle do jogo. Errou o carrinho. Pegou o adversário. Falta bem marcada. Cruzamento perigoso. Ataque. 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 Acionou bem e cortou. Perdeu. O West Ham quase abre o placar do jogo, Caio. Ótima chance. Faltou tranquilidade na batida. Rice. Arbitragem confirma. Mais um minutinho de acréscimo. Filipe Gostete. Tá aí o apito. Acaba sem gol o primeiro tempo. Zero a zero por enquanto. E aí, Caio? Pra mim, a primeira etapa dele foi assim, assim. Vai. E pra você? Impossível elogiar a atuação dele nesse empate até aqui, Filani. Tá muito apagado. A gente sabe que ele pode render muito mais que isso. O West Ham toca na bola. Vamos para o segundo tempo. Kufal. Bowen. Perde a posse. Ele vai ganhando o metro. Vai ganhando o campo. Gol! Do Frankfurt! Olha que bela assistência, Filani. Se espera mais um pouco e ia deixar o jogador impedido. E a batida complicou a vida do goleiro. Foi uma bola rasteira, consciente. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Ganha a campo. Desce o West Ham. Perdeu. Matou o ataque. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Parou, parou. Volta aqui. Saiu antes. Impedimento. Enorme. Pega a partida para o gol. Gol! Para ampliar a vantagem, são dois gols no placar Maravilha Caioba. E para acabar com qualquer chance de reação do adversário. Guga. Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou para finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Segue com a bola no ataque. Se estica o goleiro e defende. Que defesa sensacional. Elasticidade pura. Escanteio cobrado. Atenção. Gol! Dos Hammers. É do West Ham. Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de córner direto para a área. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Creswell. Pablo Fornaus. Saiu o goleio. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Que bola enfiada. Leitura precisa do goleirão. Chega antes do atacante. Saiu certinho, certinho na bola enfiada. Daí o Weintracht Frankfurt no ataque. O Frankfurt gira a bola de um lado para o outro. Procura um espaço na área. De muito perto o atacante fugindo. O goleiro pega. O tempo de reação era mínimo. Mas ele chegou na bola. Defesaça. Vem mudança no time. Perdendo atrás. Eles tentam a reação na etapa final. Bola direto. Viaja para a área. Afasta mal. Tem jogo ainda. Vai tentar armar o contra-ataque. Cara a cara para fazer. Perigo ainda para a defesa. Para fora. A finalização passa perto do gol, Caio. O contra-ataque foi bem construído. Vilani não entrou por detalhe. Succede. Cabe o levantamento. Atenção para o gol. Toma a bola dentro da área. Um espetáculo na arquibancada. A torcida vai à loucura. Que festa do futebol. A massa veio em peso. A massa veio em peso. Vilani, o time está ganhando. E só faltam mais alguns minutinhos. Vai rolar a festa. Cara a cara para empatar. Dá um tapa na bola. Manda sobre o gol. É escanteio. Tem substituição. Vitória parcial. É para manter a equipe forte e firme no segundo tempo. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Escanteio cobrado. Direto nas mãos do goleiro. Já faz uns 15 minutos que o time está dominando a partida, mesmo jogando fora de casa. Pela quantidade de chances criadas, o empate já é merecido. Mas está faltando um pouco mais de capricho na finalização. Sobe a placa do macréscimo. Mais 3 minutos. Corta a defesa na área. Termina o jogo. Não conseguem evitar a derrota fora de casa. Foi um jogo decidido no detalhe. Um golzinho só de diferença. Derrota que dói. Porque o time sabe que dava para pensar em algo mais. Um dos destaques da noite, na minha opinião, Caioba. E você, o que acha? Na minha opinião, foi um bom jogo para ele. Vilani meteu o gol e ajudou o time a ganhar. Foi importante em campo.